Não rolou porque a Disney fez muita redublagem depois que começou o streaming porque tem coisas que... A dublagem brasileira, principalmente, a que a gente conhece, ela adapta muitas coisas, né? Total. Então, aí às vezes você usa uma referência de alguma coisa cômica que tipo era em 1990, o povo sabia o que era. Hoje em dia ninguém mais lembra. E aí a Disney fez uma redublagem. Você chegou a fazer alguma redublagem dessas? Cara, o que eu fiz não foi nem uma coisa muito curiosa, que é o seguinte, vocês conhecem Seinfeld? Claro. Você faz o Kramer, né? Eu faço o Kramer do Seinfeld. Mas é só para o velho, né? É, pois é. O Seinfeld inteiro, o Seinfeld. Aí tem o Guilherme Briggs. O Guilherme Briggs. Ele faz o Seinfeld, né? Ele fazia no início, mas depois do caso da pandemia, acabou não fazendo, o Garcia Júnior assumiu o Seinfeld. Ele acabou fazendo, tendo que fazer tudo e tal. E o Guilherme falou para mim, porque você sabe que o Guilherme é um profundo conhecedor da cultura GIF. Ele falou para mim que, para ele, o Seinfeld é a melhor série de todos os tempos de Comet-Cons, né? Sit-Cons. Sit-Cons. De Sit-Cons. E ele me deu uma aula de Seinfeld antes de eu começar a gravar. Entendeu? E era legal porque isso engrandece na coisa da interpretação, na hora que você for gravar. Então, assim, ele me ajudou muito junto, obviamente, com os caras que dirigiram, que foi o Manolo Rey e a Bruna Lainis, que é a filha do Manolo. E o Kramer, ele é sensacional também. Porque o Seinfeld é uma série, assim, que é difícil de fazer, né? Então, é. Porque aí, só para... Desculpa, dentro da tua pergunta, que às vezes, se eu falar demais, vocês me... Não, não. A gente quer mais, é sério. E aí, o que acontece? Dentro que você perguntou, aí eu, conversando com o Manolo, ele falou assim, não, essa série não está sendo redublada. Eu falei, mas como não? A série dos anos 90... Ela nunca tinha sido dublada? Ela nunca tinha sido dublada. Não me pergunte por quê, porque eu não sei. E aí, eu perguntei para ele, ele também não sabia. Não sei se hoje em dia ele já sabe. Então, assim, não foi propriamente uma redublagem. Mas eu já participei de redublagens, agora eu não vou lembrar quais, exatamente. Mas já devo ter participado de uma ou outra, sim. Porque a gente vai adaptando, né? Como você bem disse. Mas o Seinfeld foi quando isso? Que vocês fizeram a dúvida? Que a gente fez? Foi durante a pandemia. Nossa Senhora. Não, isso é muito louco. Muito louco. É lá dos anos 90. Anos 90. E é assim, eu fico imaginando, eu acho que isso é a dor de cabeça do diretor, na verdade, né? Porque ele ia ter que adaptar. Primeiro, tem que adaptar a coisa americana para o brasileiro, que é o que normalmente a gente já faz. E que no Seinfeld, especificamente... E o Seinfeld é um bagulho muito... Nova York, né? Sim, sim. Mas daquela época, que já é totalmente diferente de hoje em dia. E assim, cara, eles usavam aqueles telefones gigantes, não tinha celular, era para... E aí você tem que adaptar a comédia. E você fez o Kramer? Kramer. Que é um personagem lunático. É. O Kramer é maluco. Então assim, muito doido eu ter sido fazer isso. Total, total. O Kramer é divertidíssimo. E aconteceu uma coisa assim, que eu acho que é uma das coisas... Um dos reconhecimentos maiores que a gente tem na profissão, que é o seguinte, que nunca tinha acontecido. Comigo, pelo menos, assim, não sei como em relação aos outros colegas. Mas eu fui aplaudir dentro do estúdio, fazendo o Kramer. Olha que legal. Eu falei, cara, então o negócio está bom. Está entendendo? Assim, pelos colegas mesmo e por quem estava também na parte técnica e tal. Sabe, esse retorno a gente não tem. Assim, eu nunca... Está entendendo? Assim, de acontecer, está dublando e tal. Mesmo você está fazendo legal e tal. E quando eles chegaram a esse ponto de determinada cena aplaudir e tal, eu falei, cara, pô, então... Sabe, está bacana. Alguma coisa que estou fazendo direito. É, pois é, exatamente. Então eu falei assim, pô, está bacana pra caramba e tal. Mas é um personagem que foi difícil... No início, cara, eu sofri muito pra fazer. Mas muito. Manolo, o canal, o Mauro, o Pátio, a gente refazia, a gente refazia. Até que eu engrenei na loucura do Kramer, né? Na maneira dele atuar e tal, do ator e do personagem e tal que ele vestiu ali. E aí eu acho que embarcou. Foi legal pra caramba de fazer. Um dos grandes personagens, eu adoro.